Se eu cantar, não vou mudar, se eu cantar, não há mais motivo pra eu pensar, pensar sem agradar Se o que você faz é o que você pensar, se o que você quer, alguém pra me culpar o meu caro Se eu gostar, se eu vou ler, eu quero que eu fique, se eu gostar, se eu faz é o que você pensar, se eu gostar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.